Música 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 Fala galerinha do youtube, beleza? TG é o Walkercraft aqui, torna pra você mais vídeos E bom galera, dessa vez eu tô com mais vídeos De Minecraft, né? E bom pessoal Hoje estamos aqui com mais vídeos da nossa série Me embolei, velho Junto com, mano, o Kays e... Fala, galera Kays é o que eu ia ficar trazendo pra vocês mais um vídeo É porque a fornalha apagou aqui Eu me embolei do nada, mano Tá bom, ele já conhece a nossa intro já Entrou Hoje vai ser um levo dia, velho Galera, hoje a gente tá um pouco retardado Mas beleza Olha lá, já tá amanhecendo o dia, mano Olha o nascer do sol Vou pular na água Caraca, velho Cuidado, mano Pegou a fornalha, beleza Agora vamos tentar achar uma caverna que tenha coisa pra gente Ali, mano, tem caverna aqui na água aqui, me segue Tem? Mas a gente tem que achar ali, tem uma ovelha ali Tem uma ovelha ali, aquela ovelha ali mesmo Vai, eu pego a ovelha e você pega o galinho Ah, galinho, ah, galinho Tem mais que tá cheio de ovelha Matei, matei o ovelha Matei, matei o ovelha Tá, eu tenho bastante cara podre aqui, velho Eu não vou morrer tão fácil, não Caraca, aqui é a caverna Olha aqui, velho, que louco Aqui Aonde? Aqui, olha pro meu nick Caraca, velho Já pensou a gente cair aqui A gente podia ter caído aqui sempre É, tipo uma armadilha, vai, vai Caraca, velho, que louco Vai, explora essa caverna aí É bem fundo, é, ganho Cara, não fica muito distante não pra gente não se perder Relaxa, eu tô numa caverna ali do lado Tá, agora... Mentira O quê? Mentira que não tem nada aqui Mentira é isso, velho Cara, a gente tá com muito azar, mano Nessa série Mano do céu Cara, será que não tem nenhuma caverna por aqui Pelo lado, não? A gente tá com muito azar nessa série É que aqui também tem nada nessa caverna aqui que eu vi Ai, meu Deus do céu Só tem cascalho Tá, eu vou pegar a cobochona aqui Pra eu poder pelo menos subir, né Nessa bagaça A caverna, achei que era uma caverna boa Parecia ser uma caverna boa Parecia ser uma caverna funda No meio da areia do nada Ou então... Não, na verdade eu olhei assim Eu pensei que fosse uma dungeon Só que... Que depois que eu vi que era uma caverna Mano, eu tô tudo pra achar uma dungeon, mano Pra me pegar... Ô, mano, me dá essa cela aí, mano Pra vai que eu achei o cavalo É, pô Calma aí O WhatsApp tá perturbando aqui, beleza? O WhatsApp é bem movimentado E, bom Coloca aqui assim Vai subindo Sobe, 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 sobe Caraca, tá me bloqueando essa pedra Se eu cair aqui, eu vou ficar muito triste Tentei que subir isso tudo de novo Tá A gente tá subindo Beleza, galera? Não se esqueça de deixar seu like, tá, galera? Eu gostei que de vez em quando é chato ficar pedindo tempo Deixa seu like aí, galera Deixa seu like, deixa seu like Deu like, deixa seu like Deixa seu like, deixa seu like Like, 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 like Dá uma surra de like Aperta o dedo no like E foi Acaba com like, galera E, bom Agora A gente tem que... A gente tem que achar ferro Nessa bagaça Tá difícil achar ferro Aqui, outra caverna aqui Será que é troll? Será que é troll? Eu tô achando que é troll Troslei Tô achando que é a mesma da outra, velho Acho que não tem nada lá embaixo Ah lá Acho que não tem nada ali, não, mano Mas tem diamante lá embaixo Trumante lá embaixo Trumvala pra baixo Ah, mas... Ali, tem outra aqui Vem cá Tem outra aí? Tem outra aí? Tem Calma aí, tô chegando aí Eita, essa aqui parece ser salgada Será? Mano, se não for Achei ferro Sério? Não, tô brincando É óbvio que eu achei ferro Ah, vai pegando aí que já dá pra gente fazer a nossa armadura Foi ano em ferro Sobrou ainda mais dois ferros que eu tinha pegado antes Ótimo, ótimo, bacana Achei mais, achei mais Tá, beleza Cadê? Aqui embaixo Tá, galera Em esse... Caramba, aqui tem bastante ferro Nesse episódio O objetivo da gente Vai ser Ficar pelo menos Tu não conseguiu a armadura boa, né Depois a gente Vai a gente achar uma vila NPC Sei lá Eu tô pensando nisso Bora, mano Pegou bastante ferro já? Pegou ainda Mas eu tô meio que desbugado Não, desbuguei Desbuguei Não, que isso? Tu pegou quantos ferros? Calma aí Eu tenho dois ferros aqui Tô com cinco ferros Tá, eu tenho dois no inventário Depois a gente faz alguma coisa E essa carne de zumbi Não acha muita vida não, velho É, eu tenho carne aqui Tu não pega? É, mas eu não tô meio que eu não O bom é isso Que bom, galera É basicamente isso Tá Pronto, todo ferro que eu tinha Pra pegar naquela caverna Eu já peguei Mano, parece que tem terra pra lá Pra onde? Pra cá Vamos tentar vir pra cá Tem cana de açúcar aqui também Pega essa cana de açúcar aí Pra servir pra alguma coisa É, eu tomara que sirva, né? Mas olha, seria muito bom Se a gente achasse uma vila agora Pra conseguir os recursos E eu vou dar uma corridinha aqui Aqui, mano Parece que vai ter bastante terra firme agora Tem uma vaquinha aqui Eu vou matar ela já Pra conseguir carne Não corre não, safada Aceita a morte Aceita a morte Morre sua vaca Morre sua vaca Cadê? Cadê? Eu tô aqui Tá me vendo? Não, tô te vendo, tô te vendo Ah, tá, beleza A gente vem aqui Mano, eu tenho que achar uma mula, mano Vou começar a pegar maçã Ah, melhor de mais deserto Ah, de mais brincadeira Se a gente pelo menos Achasse uma vila do deserto, né? Poxa Pô, mano, a gente vem pra ver uma mula Aqui, aqui, tem bastante ferro Peguei... Ah, cara, mano Vamos explorar Vamos explorar essa caverna aqui Calma aí, mano Tô tentando pegar maçã Caraca, eu tô pegando ferro aqui A gente já cozinha eles? Eu vou cozinhar o ferro Ah Ah, essa foi boa Tá pegando maçã da árvore? Não Não, tô pegando maçã da terra Mas eu não achei nenhuma maçã, não Caraca, essa caverna aqui é grande, mano Eu já vou espalhar a tocha aqui Caraca, demos sorte Aqui, já achei mais ferro Aqui, mano, também achei mais ferro Pra gente pelo menos ficar fora Era pra gente não ficar com medo De sair à noite Matando os bichos, né? É E é basicamente isso aqui, ó Tem bastante Eu vou fazer uma fornalha já Vai fazer uma fornalha Tu já tem a fornalha, na verdade Hã? Tu não já tem a fornalha? Tem, tem a fornalha Então, a gente já Já faz a nossa parada aqui Tem mais, ó? Cadê? Manda os ferros que tu pegou aí Que eu já junto tudo aqui E já cozinha tudo Cozinha tudo Para de falar isso Tu já tá me irritando, mano Cozinha tudo Ah, meu Deus É porque é mais fácil de falar, tá ligado? Aí Mas calma aí, faz o que? Hã? Mas faz o que com ferro? A gente assa o ferro Assa não Assar ferro Esquenta Caraca, mano Esquenta, esquenta o ferro A gente derrete Derrete Derrete, derrete o ferro É, basicamente isso E bom, já tô Caraca, mano Tô achando muito ferro Mano, essa pra cá ver Não é bacana Eu acho que por aqui tem diamante É, mano Será que ela é bem funda? Hã? Tá, mano Agora a gente vai continuar aqui É Eu tenho que fazer a fornalha agora Eu tenho uma crafting table aqui Eu vou colocar aqui no chão Pra fazer a nossa armadura Aí, a gente Beleza Coloca aqui, ó Mas eu perdi mais ou menos o foco dessa caverna Não lembro como é que saiu aqui Ah, tá Lembrei Tá, vou colocar a fornalha aqui De boa Tá, beleza Coloca aqui assim, ó Coloca aqui Tá, beleza Coloca mais dois cavões aqui É basicamente isso Tô fazendo o que, mano? Mano, eu tô tentando mexer nessa caverna Tá, eu tô cozinhando nossos zeros aqui, ó Aqui tem... Tem vinte... Deixa eu ver se tem mais no inventário Tem mais aqui comigo, mano Tem aí? É, mano Não vai dar pra a gente fazer um... É, fui iron, mano Fui iron pra nós dois não, mas... Já vai dar pra fazer alguma parte Vai dar pra fazer o quê? Aqui, achei mais iron aqui Mais ferro É melhor falar ferro, né? É, mano Tô não tem nada pra falar, não Certamente É isso aí, pessoal O bagulho é ferro Nós é BR Não é americano, não Tá, beleza A gente coloca aqui De boa Mas, galera Nada contra os gringos aí, tá? Mas é basicamente isso E aí